Esse conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura e Educação de São Paulo. A dança é um organismo vivo. Segue em movimento constante. Está presente no nosso cotidiano nas mais diversas formas. Tem gente que dança com os olhos, tem gente que dança com a alma. Cada corpo, cada ser, reage e expressa a sua verdade do seu jeito. Seja de maneira livre, intimista, virtuosa ou a partir de códigos e técnicas específicas. Casual, cultural, espiritual, improvisada ou coreografada. Corpo casa, corpo festa, corpo luta, corpo fala. Em tempos de pandemia, dançar é um ato de coragem. É manifesto. Resistir às adversidades, superar limites, o desânimo e a falta do contato. Saber de onde veio, conhecer sua história, reconhecer seus pares e seu território se faz necessário na jornada de cada indivíduo. Sejam todos bem-vindos ao Programa Vocacional 2021. Meu nome é Ivo Alcântara e estou como artista orientador na linguagem dança, representando o território Norte 2, através da Casa de Cultura da Brasilândia e Céu Jardim Paulistano. Nossas orientações artísticas estão acontecendo às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, via plataforma Zoom Meetings, e estão abertas para interessades a partir dos 14 anos. Legenda Adriana Zanotto